hoje eu vou te ensinar como fazer biscoitinhos de M&M esses biscoitinhos ficam deliciosos e o melhor só levam 4 ingredientes antes da receita começar deixe seu like e se inscreva no nosso canal e para receber as nossas receitas sempre que postamos aqui ative as notificações e os ingredientes são farinha de trigo açúcar margarina sem sal e confeitos de chocolate em uma tigela vou colocar duas xícaras e meia de farinha de trigo que são 300g meia xícara de chá de açúcar que são 100g e uma xícara de margarina sem sal que são 200g vou misturar misturar todos os ingredientes assim com as mãos mesmo até formar uma massa bem macia e que desgruda das mãos irei modelar os biscoitinhos fazendo uma bolinha depois vou dar uma apertadinha e vou colocar um M&M no meio e vou fazer isso com toda a massa para essa receita utilizei um pacotinho de 80 gramas de M&M de chocolate essa é uma ótima receita para fazer com as crianças em casa aqui eu modelei os biscoitinhos com cerca de 20 gramas de massa e renderam 30 biscoitinhos vou colocar os biscoitinhos em uma assadeira não precisa untar vou deixar um espaço entre eles para evitar que grudem uns nos outros pois eles irão crescer e vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 15 a 20 minutinhos estão prontos os nossos biscoitinhos de M&M e depois de assados espere esfriar completamente para retirar da assadeira assim eles não irão quebrar esses biscoitinhos ficam deliciosos eles ficam branquinhos por cima e dourados embaixo ficam sequinhos crocantes e derretem na boca essa é uma receita que as crianças adoram porque além de os biscoitos gostosos a apresentação fica colorida e divertida e aqui vai uma dica para conservar guarde os biscoitinhos em pote de vidro com tampa eles podem durar por até 30 dias e aí gostou dessa receita deixe aqui nos comentários o que achou deixe seu like se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos vou deixar aqui ao lado mais duas receitinhas fáceis e gostosas como essa para você muito obrigado por assistir até aqui te vejo no próximo vídeo e aí e aí e aí